Bom dia pessoal, vamos ressuscitar o tratorzinho ID de 5X. O nosso ajudante até fugiu de lá, o engenheiro ali, ele que está bolando tudo. Ele falou assim, olha, faça desse jeito que dá certo. E obedeça que dá certo. Está aqui o tratorzinho faz mais de 5 anos que está parado. Aí tem que dar uma geralzinha nele aqui. Nós vamos lavar ele bem lavadinho. Fechar aquela tampa ali que estava aberta. Ô rapaz, aproveita que na terra que no céu, olha, não tem chiqueiro. No céu não tem chiqueiro, aproveita que na terra que é. Viu? Nós vamos erguer ele, lavar ele bem lavadinho, dar uma caprichada nele. E nós vamos pintar, eu tenho pouca tinta ali, nós vamos pintar só umas partes mais que vai a roda, entendeu? Essa parte aqui, aquela parte ali que vai a roda. Nós vamos dar uma pintadinha e para mim montar os pneus. Daí montar, nós vamos lavar, né? Já falei. E colocar óleo. E nós vamos funcionar. Depois de 5 anos o bichinho vai... Vamos ver que motorzinho chique, meu gado. Tá bom? Pessoal, nós mexemos no trator aqui, dá uma levantada no 85. Dá uma olhada aqui a relíquia. Ajeitamos a roda, ajeitamos a roda, com os dois pneus. E a gorda vai funcionar, depois de 5 anos. 5 anos parado. Aí colocamos água aqui, ó. Vazando a água aqui. Deu uma secada na correia mais ou menos. E... Agora é o seguinte. Eu não tirei o ar dele. Porque... Eu não quero que ele pegue. Eu quero só que ele vire o motor sem pegar. Depois eu vou tirar o ar. Vou pegar um negócio também. Chave estrague. Depois eu vou tirar o ar. Aí não vai funcionar ele. Vocês vão ver. Tratorzinho bom. Depois de 5 anos parado. Aí coloquei um óleo novo nele. Vamos ver se ele vai virar aqui. Essa bateria tá parada de tempo. Aí, agora ele virou. Agora nós vamos tirar o ar dele. Certo? Aqui, ó. Vou tirar o ar. Desabre esse... Deixa eu pegar o alicate pressionado aqui. Vizicrip. Melhor alicate que tem. Vamos fazer propaganda dos americanos, ó. É importado. Se você achar no Vizicrip, você pode comprar que é bom. E aí, garoto. Aí, você abre aqui. E aí. A bateria tá fraca. Não tá virando melhor. E aí, ó. A bombinha tá vazia. Tanto tempo. Aí, ó. Tiramos o ar. Foi aqui. Gastar um pouco de óleo. Jogar um pouco de óleo no chão ali. Agora vamos fazer a segunda tentativa. Eu não vou abrir o dito aqui em cima. Porque... O que mais ele pega assim, né? Se precisar, né? Abre o dico. Cadê a minha chave? A chave dele já estão direto, tá? A chave dele já estão direto, tá? Agora vamos nós. Olha o negro aqui, tio. Vou assapotando aqui. Pra que ligar direto, né, burro? A limar. Deixa eu pôr aqui. É, cinco anos parados. Uma vida. Uma vida. Uma vida. A bateria tá meio fraca, né? Ah, vamos abrir o bico ali. E não sai o ar mais fácil. E aí, pessoal? O motor assim, sem tampo, sem nada, é fácil de mexer, né? Daí, vamos... Tomara que a bateria aguenta. Vamos abrir dois. Lê, lê. A hora que ele vai espirrando aqui, nós fecha. Certo? Com dois, eu não vai conseguir pegar. Vai de água vazando. Vou usar aqui. Vamos lá. Ae, garoto. E já espirrou. Será que é bom que ele demora pegar? Vai virando um pouco, vai. Deixa esse aqui. Não abre o outro ali. Vai soltando as ferrugem. E hoje, no motor desse MWM. Motorzinho é bom. Motorzinho é campeão. Bom de pegar. Tá dando sinal de vida. Sinal de vida. Tá dando sinal de vida. O barco, né? Vai dar uns cavalos de pau no bicho. Que isso vai ver que legal. É freio, né? Vamos lá. Ô, bateria. Por favor, agora não. A bateria aqui é nova, mas faz três meses que tá parado ali. Comprei, deixei lá pra parado aquele extrator ali, ó. Meu amigo Rogério até agora não fez o meu motor. Ô, Rogério, faz o meu motor, Rogério. Por favor, por favor, as peças tá tudo lá, meu companheiro, não quer fazer, rapaz? Tá cheio de serviço. Olha e faz aí. Seguindo que não tá querendo onde tá, não. Não sei por quê. Tá cheio de serviço. Tá esquentando porque tá com mal contato. Tá um pouquinho também. Tá um pouquinho também. Complicado, não. Tá beleza. Só tem que tirar a bateria do caminhão. Pessoal, coloquei uma outra bateria do caminhão aqui. Agora, se Deus quiser, vai funcionar. Cadê a chave? A 17 tá aqui. Não sei se tá aberto ali. Vamos lá ver. Vai girar rápido. Ah, garoto. O tal de ar é complicado, né? Ar é possível. Deixa eu dar uma mão, ó. Deixa eu sair o ar. Deixa eu ver no afogador. Dez, não tá puxado. Esse afogador tá estrangulado. Estrangulado. Eu acho que também tá faltando a selernação. Vou escrever o sinal. Com o ar. Com certeza. Tira o queimado. Com o ar, com o ar, com o ar. Não tá esperando o ar aqui. Eita, noz. Essa bombinha, será que tá puxando? Pode ser que não. Agora vai, pessoal. Tem que nós ter que quitar 10 horas da noite aqui. E vamos fazer funcionar esse trator. E vamos. Atenção aqui. E. Vamos fechar aqui agora. Deu finalzinho aqui. E. Vamos pegar. Aquele bico ali que não tá soltando junto. Tá com três selens e ele funciona. Pra injetar o bico. E aí, garoto. Agora ele injetou aqui, ó. Agora ele funciona. Não sei se a marcha lenta dele vai dar, mas eu vou pôr o óleo lá. Apaga, uma vez ele disparou esse motor aqui, cara. Aí engatamos, ó. Engatamos. Tava aí o Bahia lá no mato. O Chantor. O Chantor. Não. O Giovanni que tava. O bicho. Aí disparou o bicho. É. Pã. Que vai. Aí. O único jeito foi pegar e arrancar o alimentação ali do diesel. Ele moveu. Acabou o diesel lá, morreu. Se não. E aí também. Aí vai, né? Tirando a bomba. O injetor levando bombista. Pra arrumar. E quebrar o suco da bomba lá. Não sei o que. É. É. Funcionou? 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 Mas não segurou. Que coisa, né? Pegou o ar de novo. Você viu que tá bonzinho no motor? Diesel tem bastante. Vou tentar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5 anos parado! Que beleza! Olha! Olha o mais talento do bicho! Dá uma olhada! Tem que parar abaixo para o corzinho! Vamos dar breve? É! Fala! Estou contente! Isso aqui é a última coisa que o seu branco encerraria lá! Isso aqui! Agora isso aqui não vai ficar zerado! Bonito! Falta formada! Tudo bem! Que beleza! 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 Vamos lá. Vamos ver. A idade já não ajuda, mas vamos lá. 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 Certo, pessoal? Deus abençoe a todos aí que acompanhou aí a ressuscitação do 85X. Vamos lá. 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 Vamos lá.